Sabe quando você olha pela janela e por mais azul que esteja o céu, tudo que você consegue ver é uma imensa nuvem cinza? Tem fases em que parece que a gente colocou um óculos de lentes negras e só consegue enxergar o que há de ruim, chato e perverso no mundo. E você, como anda encarando a vida? Se não faz mais nada a não ser reclamar, reclamar... Ai, que droga de pila! Essa comida tá fria! E café quente! Droga, não acredito que isso deu errado! Ai, que calor! Frio que tá aqui, não dá pra desligar esse ar-condicionado? Ei, não tenho o dia inteiro! Espare o alerta vermelho! Você está rifando os amigos e não consegue dar nem mesmo uma risadinha? Acha que beijar perdeu a graça e balada é coisa de maluco? Está faltando um tempero fundamental na sua vida, otimismo! E quanto mais você azeda, mais sozinha vai ficando. E quanto mais sozinha, mais azeda. Para reverter essa má vontade com o destino, bata um papo sério com você mesma. E comece a educar a sua mente. Diga e repita mil e uma vezes, como nos filmes americanos. Tudo vai dar certo! Procure ocupar seu cérebro só com imagens bonitas e coloridas. Nada de cinza! Policie o seu pensamento. Quando sentir que lá vem uma ideia negativa, contra-ataque. Com uma imagem sedutora. Vale de um pôr do sol bonito, carro dos seus sonhos. Show mau humor, show mal estar, show baixo astral. Bem-vinda seja a sua alegria de viver.